Pra passear sempre é a hora certa, não é? A gente adora passear porque trabalhar é bom, mas como eu digo, passear é bom demais, não é Alfredo? Muito bom. E a shiitake tá aqui pra que você viaje pelo Brasil, pelo mundo inteiro, pra que você vá até o Japão, Estados Unidos, Europa, aliás. Montaram aqui alguns pacotes e você pode estender a parte terrestre, o que já ajuda porque você vai aproveitar o preço que eles estão fazendo, praticamente o preço quase da passagem, né? Da passagem, é. Um pouquinho a mais, você já vai, já fica conhecendo tudo que você tem direito. Por exemplo, os pacotes todos incluem a passagem aérea, traslado, hotel e café da manhã. Porto Seguro, sete noites, quanto tá por pessoa? 445 reais. Viu que maravilha? Você pode estender a parte terrestre. Orlando Fantástico, sete noites, quanto? 1.288 dólares. Tá bom demais, hoje. Tá bom, faça as contas aí. Europa, duas capitais. Paris e Madrid. Nove dias. Nove dias. Quanto? 1.090 dólares. 1.090 dólares, já aproveita, já faz aí mais tempo, né? Na parte terrestre, vai conhecer Paris, cidade maravilhosa. Dá pra ficar uma semana lá e ainda mais, pra conhecer tudo que tem. Japão Expresso, três dias, em Tóquio, 1.590 dólares e também pode estender a parte terrestre. E já quero aproveitar pra dar uma dica, você que é descendente de japonês e precisa de toda a documentação pra viajar ao Japão e tal, fale aqui com o pessoal da Shitake, que eles vão resolver tudinho pra você. Sim? Com certeza. Então tá dada a dica, viu? É só passar pela Shitake de segunda a sexta, das nove até a sete, sábado das nove até meio-dia, na rua Azevedo Soares, 602, no Tatuapé. Telefone 294-8644 e o outro telefone... 295-8007. É a Shitake Você. Boa viagem.